Olá, crianças! Crianças, a nossa aula de hoje é falando sobre o dia do índio. Isso! Os índios, crianças, foram os primeiros moradores do Brasil. Existem índios que moram na floresta com sua família, em aldeias. E para sobreviver, eles caçam, pescam e vivem uma vida muito feliz na natureza. Existem índios que moram na cidade. Eles trabalham, estudam, constroem famílias e vivem uma vida normal como qualquer pessoa que mora na cidade. Os índios gostam muito de pintar o rosto, pintar o corpo e gostam muito de dançar. Para você conhecer mais sobre os índios, assista com a sua família os vídeos que nós estamos mandando para você, tá bom? Tchau!